Música Boa tarde pessoal, mais um Ita Junino no ar, trazendo o melhor da cultura popular pra vocês. No programa de hoje a gente mostra o casal de artistas Luiz Careca e Karen Cabeluda, o livro Voos por Todos os Cantos de Valdones, as novidades das festas de São João na Paraíba e é claro, a nossa agenda junina pra você se programar e dançar muito forró. Hoje é véspera de Santo Antônio, mais conhecido como Santo Casamenteiro. E aqui no Brasil também é comemorado o Dia dos Namorados. Vamos conhecer agora a história de um casal que começou o seu romance nas festas de São João e hoje compartilha a sua união entre o amor e a arte. Conheçam agora Luiz Careca e Karen Cabeluda. Música Um encontro regado a muito forró foi a dança que uniu o casal Karen e Luiz. Os dois se conheceram em uma noite do maior São João do Mundo e de um simples pedido pra dançar, nasceu um amor que já dura 13 anos. Foi exatamente no ano de 2010. A gente tinha amigos em comuns, eu dançava na Aquarela Junina e ele fazia parte dessa escola de dança que tinha um projeto lá no Parque do Povo dançando com os turistas e eles ficavam dançando com as pessoas lá no Parque do Povo. E aí eu vi que minha amiga era amiga dele. Aí eu vi, ei mulher, se eu não pede pra aquele menino dançar comigo sem pretensão nenhuma. Eu queria apenas uma dança, fim, acabou, morreu, tchau. Ele não dançou comigo, ele só tapeou. Foi por aí que começou a história da gente, num show de Rita de Cássia no Parque do Povo. Eu me lembro de nós dois estarmos juntos toda hora. A dança seguiu fazendo parte da história do casal. Hoje, os dois são professores de forró. A gente, na verdade, começou a dar aula de forró, não era nem pensando em dar aula. Era tentando arrumar dinheiro pra pagar os figurinos pra dançar nos palcos de forró. Porque a gente começou, na verdade, como dançarinos. Em forró em si, a gente começou como dançarinos, né? A gente foi dançarinos de banda. A gente teve experiência um pouquinho com Tony Drummond, Edigley Miguel, poeta Francinaldo, né? Eu dancei um tempo pra Flávio José. Então, tipo, a gente começou, na verdade, como dançarinos. E aí, eu acho que pra arrecadar dinheiro, pra conseguir fazer os figurinos de dança, foi que a gente começou a dar aula. Além do amor pela dança, o casal tem características marcantes em seus trabalhos. É o humor que embala o ritmo certo. E aí, eu trouxe as técnicas de gatilhos cômicos pra dança, pra minha aula, né? Então, quando eu vejo um evento na aula, eu observo aquele evento de uma maneira cômica. E aí, eu tento passar pros nossos alunos de uma maneira divertida, né? Seja de uma forma de abraçar outra pessoa, de pegar nas mãos. Tem essas relações. E aí, eu tento passar de uma forma humorística pra destravar. Porque, muitas vezes, essas nuances são bem delicadas, assim, de lidar com as pessoas. E aí, às vezes, os alunos tentam ter vergonha e tal. E pela comédia, eles se destravam mais. A gente quis também trazer essa parte cômica pra dentro do nosso trabalho. Porque, quando eu paro pra pensar em todos os meus professores da minha vida, os professores que eu tenho mais lembrança, aqueles que eu guardo momentos, são os professores mais engraçados. Eram aqueles que faziam piadinhas no quadro, aqueles que jogam a regina na cabeça do aluno pra brincar, pra tirar onda com a turma. Então, de minha parte, eu gosto disso. Eu gosto de marcar, eu gosto de transformar as pessoas através da dança e através do humor. Eu acho que é muito especial compartilhar já há 13 anos dos namorados com ele. Sempre é um dia de muito trabalho, mas o nosso trabalho é com humor, é com amor. E estar com você há 13 anos é muito importante pra mim. E obrigado por ser meu parceiro de dança e de vida. Pra mim também é sempre muito gratificante ter uma pessoa que me compreende e me aceita do jeito que eu sou, né? Pra quem não sabe, eu tenho TDAH. E aí, conviver com uma pessoa que tem TDAH, às vezes a gente não demonstra muito sentimento. A gente sente, mas não transparece. E aí, você entender que minha forma de amar é diferente e completa a sua forma de amar, pra mim, é muito especial. E quem está com a gente hoje trazendo todas as novidades sobre as festas juninas na Paraíba é o repórter Hermano Júnior. E aí, Hermano? Olá, Yasmin. Boa tarde. A notícia que eu trago hoje é sobre o Festival São João na Rede. O projeto tem como proposta levar uma programação junina para algumas cidades da Paraíba. A iniciativa surgiu em 2020, durante a pandemia, como uma forma de gerar renda para os trabalhadores da cultura, já que todos os eventos presenciais têm sido cancelados. O festival é promovido pela Associação Cultural Balaio Nordeste e tem o apoio do governo do estado através da Secult. A programação é composta por trios de forró e artistas que representam o autêntico ritmo nordestino, além de apresentações de quadrilhas juninas. O evento teve início no dia 7 de junho em Rio Tinto e termina no dia 18 de junho na cidade de Passagem, interior do estado. A programação completa com a cidade de Esporão do Festival Vai Passar você acessa no Instagram do projeto. Yasmin, eu volto com você. Valeu, Hermano. Muito obrigada pelas informações. Agora o Ita Junino vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta tem o livro Voos por Todos os Cantos, a nossa agenda junina e uma super promoção. Estamos de volta e agora trazendo uma super promoção. A Compre Mais Rede de Supermercados está com uma promoção valendo 41 Pix Vale Compras no valor de 200 reais. Para participar é muito fácil. É só enviar a palavra Brama para o WhatsApp que aparece aqui no vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Aquela ajuda para curtir o seu São João, hein? Não deixe de participar. Compre Mais Rede de Supermercados. O seu bom vizinho. O cantor, compositor e instrumentista Valdones está circulando pelo Nordeste divulgando sua autobiografia intitulada Voos por Todos os Cantos. O repórter Hermano Júnior bateu um papo com um artista sobre essa publicação. E você confere agora. Voar, voar, subir, subir E por onde for Descer até O céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão A Universidade recebe hoje um convidado ilustre, Valdones Mas não para falar de música e sim de literatura Ele está lançando a autobiografia Voos para Todos os Cantos Valdones, de onde veio a necessidade de escrever esse livro sobre sua vida e sua trajetória na música? Rapaz, assim, esse livro é uma ideia que vem aí de dois anos de pesquisa E eu resolvi lançá-lo exatamente quando eu completo 50 anos E é aquela história, né? Você já plantou uma árvore Você já compôs uma música Você já tocou, você já saltou de paraquedas, você já voou Faltava o quê? Aí eu pensei, poxa, um livro, né? Para ficar na minha história, né? Eu acho que é interessante a gente contar a nossa história As pessoas não... Tem uma frase que diz As pessoas não se apaixonam por estratégias, se apaixonam por histórias, né? E eu me apeguei a isso e resolvi exatamente escrever e lançar esse livro Voos por Todos os Cantos Eu acho que voos por todos os cantos, ele tem um duplo sentido, né? Por todos os cantos de lugares e cantos de cantar e voos, de alçar voos, realmente Tanto na música como o voar, voar, subir, subir, realmente Eu achei super legal E isso veio durante o sono, cara Eu estava dormindo e veio assim, daí, poxa, voos por todos os cantos E aí lancei E para quais cantos, quais lugares você leva o leitor, né? Para conhecer a sua história e a sua vida Rapaz, o leitor vai mergulhar em toda a minha história Desde o início musical Desde a minha história familiar Desde a minha aproximação com o Sr. Luiz Gonzaga A junção da aviação com a música O encontro com o rei Roberto Carlos, já mais na frente As viagens internacionais O ter sido escolhido para ser embaixador de Santa Dulce Quando fui tocar lá em Roma Respeitando todas as crenças, todas as religiões Entendo eu que Santa Dulce, na época a irmã Dulce Ela está acima da religião, né? Ela pregou simplesmente o amor O amor Ela dá o que ela tinha de melhor, que era o tempo Para cuidar dos menos favorecidos Eu acho que está acima da religiosidade, né? Eu acho que isso é amor puro Tanto que o livro, ele tem 13 capítulos Exatamente 13 é o dia de Santa Dulce É o dia de Nossa Senhora Que eu sou devoto também E eu resolvi colocar os 13 capítulos no livro Você falou aí de Luiz Gonzaga, né? Que ele teve uma importância fundamental na sua carreira Na sua trajetória artística Quais lembranças você compartilha com o público aqui no livro? Este, várias, várias, irmão Mas quando eu ganhei a sanfona dele, que não é essa É uma sanfona branca Todos são sabedores O Sr. Luiz Gonzaga Ele foi um artista, o maior artista de todos os tempos, na minha visão E extremamente à frente do seu tempo, né? Ele era um artista que, ele já naquela época, né? Inclusivo, porque ele deu várias sanfonas para vários artistas Ele era um artista extremamente com o marketing Com a visão lá na frente, né? É numa época que não existiam as redes sociais Não existia nada disso que nós temos acesso hoje Essas ferramentas O Sr. Luiz Gonzaga criou uma marca A marca Luiz Gonzaga O que é? Chapéu de couro, um gibão e uma sanfona branca Se botar em cima de uma cadeira, todo mundo diz Ali está Luiz Gonzaga Naquela época, meu amigo Então, assim, foi um artista extremamente visionário E, como eu disse, à frente do seu tempo O livro, você estava me dizendo que aqui você vai... Em cada capítulo tem um QR Code Ele tem essa característica de uma linguagem mais transmídia, né? Que... multinarrativa Fala sobre esses QR Codes que tem no livro Que levam para outros caminhos Isso, isso Cada capítulo ele tem um QR Code Ele é híbrido, né? E aí você acessa esse QR Code Ele vai te endereçar para o YouTube Para alguma matéria que tenha a ver com o capítulo Que nós estamos narrando no livro E o leitor vai poder, não só ler Mas vai poder conferir aquele momento de emoção Aquele momento que está sendo descrito no livro Maravilha Você está divulgando o livro por algumas cidades aqui, né? Do Nordeste Passou por Campina Grande Nós estamos aqui conversando, batendo esse papo Lançamento oficial aqui em Campina Quando é que vai ter? Campina Grande, tudo indica que eu pretendo lançar Ainda antes do São João Ou no próprio São João Nós já fizemos em Natal Nós já fizemos em Teresina Nós já fizemos em Fortaleza Também participei Fiquei muito honrado na feira do livro Lançando ele na feira internacional do livro Lá em Fortaleza E de forma que eu pretendo que esse livro chegue À mão dos meus fãs Das pessoas que querem se interessar pela minha história Quem não quiser esperar até o lançamento, né? Quem quiser adquirir Redes sociais Redes sociais Vai lá no Instagram Valdones Arroba Underline Valdones com W e Y Arroba Underline Ou então no site Valdones.com.br E você lá vai encontrar todos os caminhos que te levam aos voos por todos os cantos Ao O Muito bem Obrigado pelo bate-papo, Valdones Obrigado A gente falou de literatura, mas pode terminar com música Ah, mas é lógico, meu amigo Aí quem me dera a volta Nos braços do meu xodó Saudade assim faz voer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Ararararararararara Ararararararararini Ururururururu Hoje é segunda-feira, início de semana, mas é claro que na cidade do maior São João do mundo não ia faltar a opção para comemorar o Dia dos Namorados. Com destaque para a programação do Parque do Povo, que está especial para os apaixonados. Confira! Hoje, às seis da noite, no Palco Cultural do Parque do Povo, a programação do maior São João do mundo traz os shows de Diego Santana, Clarissa e Micaele e Amaro Neto. A entrada é gratuita. Às sete da noite, na Praça Pública de Solânia, a festa de Santo Antônio Padroeiro traz os shows de Alanzinho Coreano, Júnior Viana e Kelson Kiss. A entrada é gratuita. Às oito da noite, no palco principal do Parque do Povo, a programação do maior São João do mundo traz os shows de Calcinha Preta, Limão com Mel, Desejo de Menina e Alexandre Tan. A entrada é gratuita. Segue aberta ao público a Vila do Artesão, no bairro do São José, em Campina Grande. O horário de funcionamento é das dez da manhã às sete da noite. A entrada é gratuita. O Ita Junino de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com o melhor da cultura popular aqui na Rede Ita. E para os apaixonados, um feliz dia dos namorados. O Ita Junino de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com o melhor da cultura.